Dominou a semifinal e a final e nós temos a ascensão dos dois do Wallace também. Olha o saque aí do Acácio, Thiago no passe, Sandro, bola pro Murilo, acertou o rosto do Wallace. Ele vai pedir desculpas ali agora o Murilo, pegou na face, o Wallace faz sinal de positivo, vamos ver de novo, olha só que imagem, pegou no rosto, estalou no rosto. Com a manchete armada antes da definição do ataque, você não tem reação pra defesa alta, foi um erro técnico do Wallace. Sacou o Vines.